Olá pessoal, a minha dica de hoje é Quando usamos o molinete, devemos usar snap com girador ou só snap? Vamos esclarecer? Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte, mas antes eu quero mostrar para vocês só uma coisa Na carretilha, pode reparar que a gente não usa girador com snap Por quê? Porque na carretilha a linha sai e entra direto no carretel Já no molinete, olha só o que acontece A linha tem que passar por essa roldana Passa por essa roldana Para depois enrolar no carretil Então nesse processo de enrolar pela roldana A linha acaba torcendo Então veja bem, no arremesso ela sai a espiral E para voltar também volta em espiral E isso enrola a linha Então no uso do molinete É importante usar o snap com girador Olha aqui, vocês estão vendo aqui Snap com girador Tudo que vai na frente da uma esca artificial Desde o líder Prejudica no trabalho da isca Pode criar um lastro Então é o seguinte Quanto mais leve é melhor Quanto mais leve é melhor Se eu for nesse conjunto aqui Numa vara Lock de 10 libras Carretilha molinete Midgar 1000 Com a linha 2, 1.5 YGK 1.5 Então eu já prefiro usar Um snap pequeno Com girador minúsculo Bem pequeno Por quê? Para não criar lastro na isca Quanto menor a isca Mais lastro vai criar Para não tirar o trabalho da isca Principalmente de superfície Isca de superfície Quanto menor é melhor Dá para pescar sem o girador Sem o distorcedor? Dá para pescar Mas é o seguinte Quando pesca sem o girador A linha vai torcendo Tá ok? Vai torcendo Então no final da pescaria O que eu faço Quando pesco de molinete? No final da pescaria Eu tiro o líder Eu tiro o líder Por quê? Na verdade eu corto o líder Porque normalmente o líder É de fluo carbono E o líder Vai escolher um lado Vai escolher um lado E pode continuar torcendo Então para não acontecer essa torção Eu corto o líder Tá ok? Deixo sem líder Estico a linha no barco E saio puxando Dez minutos Cinco minutinhos Puxando ali A linha já volta ao normal Tá? Então veja bem Snap É uma boa Ou atrapalha? Se for para a durabilidade Da linha Sem torcer É melhor usar O distorcedor Tá? Mas Se você não estiver preocupado Com a durabilidade Não precisa de usar Mas também tem uma solução Uma solução Tem um Quebra galho Que é Pescar sem O distorcedor Vai dar um pouco mais de trabalho Mas Com certeza Quando a isca é menor Vai trabalhar melhor Tá bom? Pessoal Espero que vocês tenham gostado da dica Se você gostou Deixa o like Não esquece de compartilhar Se inscrever no canal E olha Ativa o sininho Para você ser notificado Quando a gente lançar Outra pescaria Ou dica Valeu pessoal Um grande abraço Boa pescaria Tchau 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 Tchau